A tão esperada notícia finalmente será dita. A Prefeitura de Ipatinga anunciou nesta terça-feira que vai aderir ao programa Minas Consciente. Segundo o prefeito, o decreto será emitido ainda nesta semana. Então por isso Ipatinga também pôde aderir aos números da macro dentro da onda amarela e essa era a discussão que nós estávamos fazendo ali neste momento. E ficou definido que nós vamos fazer a adesão ao Minas Consciente, no amarelo, o que nós já havíamos falado inclusive para vocês aqui da imprensa, que no vermelho Ipatinga optaria em manter-se na deliberação 17, mas no amarelo nós não teríamos dificuldade, mesmo porque com adesão de outros municípios aqui do Vale do Aço, eu estou vendo que ainda é tarde, mais importante do que nunca, vai ter uma uniformização no Vale do Aço, porque a tendência são todos aderir dentro do amarelo. Além do que já estava aberto, a nova deliberação permite o funcionamento de clubes e esportes que são praticados ao ar livre, desde que sejam cumpridos os critérios de combate ao coronavírus. Amanhã começamos a reunir com os segmentos de clube de lazer, de escolas não extracurriculares, que também são liberados no amarelo, escolas de futebol. O Parque Ipanema ficou concluído hoje a obra, amanhã ele já está em funcionamento normal, a obra que estava nele sendo realizada ficou concluída hoje, e nós vamos gradativamente retomando com essa fórmula que Ipatinga tem feito, que é de sempre que altera alguma coisa, esperar um prazo entre a infectação e a manifestação da doença, para nós acompanharmos com os números. Para realizar a adesão ao Minas Consciente, a Prefeitura fez um acompanhamento dos números da Covid-19 em Ipatinga, e essa supervisão terá continuidade mesmo com o plano. Nós não vamos ter pressa para fazer alterações aqui, porque como que nós temos agido aqui em Ipatinga? Nós fazemos uma determinada flexibilização, esperamos de 10 a 12 dias, que é o período entre a infectação e a doença, realmente manifestar, então nós esperamos em cada modificação, esses 10 a 12 dias, nós vemos o que muda nos números. Então nós fizemos primeiro a liberação do comércio de segunda a sexta, acompanhamos os números, 0,94, 0,95 é a transmissibilidade, nós não tivemos um crescimento nesses números. Fizemos então alteração referente ao shopping e referente também à feira do bairro Veneza, que é outro ponto importante. Estamos acompanhando, estamos chegando já nesses 10, 12 dias, ainda não tivemos alteração, mas vamos acompanhar também até a semana que vem. Além disso, a prefeitura comunicou que serão feitas campanhas de conscientização, pois a participação da população é imprescindível para que os números da Covid diminuam no município. A partir de amanhã, Ipatinga entra numa campanha de blitz educativa, com todas as nossas equipes da saúde em vários pontos da cidade, inclusive nos locais que estão sendo flexibilizados, onde nós vamos estar deixando bem claro. Olha, Ipatinga pode estar, a macro pode estar no amarelo, o comércio pode estar sendo reaberto, mas o vírus não acabou, a pandemia continua, e quem vai manter aberto ou não são os números. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL